Então você pega o ministério de Jesus Cristo, Jesus veio para os seus. O ministério de Jesus Cristo teve três fases. O ministério de Paulo, três fases. O ministério de William Brana, três fases. A primeira fase de Jesus é quando ele começa curando. Essa é a primeira fase do seu ministério. Ele começa curando os enfermos, multiplicando pães e peixes e acarreta a multidão para segui-lo. Depois vem para a segunda fase. A segunda fase é quando ele revela os segredos dos corações das pessoas. E aí muitos não gostam. Ele começa a causar desacordo com a religião. Porque você pega a mulher samaritana, a mulher samaritana, quando Jesus revelou os segredos do coração dela, ela diz, veja que tu és profeta. Quando Jesus revelou os segredos dos corações de Simão, o fariseu, Simão o fariseu disse assim, se esse homem fosse de fato profeta, saberia a vida de pecado que essa mulher leva. Ele disse, eu sei que essa mulher revelou o segredo do coração dele, e ele não disse que era profeta. Mas ela com a vida toda acabada, tinha uma mente virgem. Disse, veja que tu és profeta. Simão faz parte dos primeiros convidados. Ficou fora. Ela faz parte dos segundos. Cego, pobre, mancos e alenxados. Estão entendendo, irmãos? Você vai ver o que é um religioso. Jesus revela o segredo dos corações. Ele diz, se fosse profeta, saberia. Mas Jesus revela o segredo dos corações dela. Ela vai e diz, veja que tu és profeta. Olha o reconhecimento. Isso é o reconhecimento que o eleito faz. Sabe reconhecer. Amém? Aí, a terceira fase é, quando Jesus diz, quem não comeu a minha carne, não bebeu o meu sangue, não tem vida em si. Aí se espatifa, mais de cinco mil, só fica doze. Aí se espatifa, porque as pessoas não querem seguir a palavra, não. As pessoas não querem seguir a palavra na totalidade. Porque servir a palavra, seguir a palavra, requer renúncia. E as pessoas não querem. Elas querem multiplicações de pães e peixes, querem cura, querem milagres, querem prodígios. Mas na hora de seguir a palavra completa, aí coa. Fica poucos. Ficam poucos. Poucos querem seguir a palavra, Jesus vem. Mas eu não vos escolhi em número de doze. Um de vós é o diabo. Só tem onze. Só onze, certo? Só onze. Só onze. O Deus do universo estava na terra, andando em carne humana, com onze seguidores. Você sabe o que que é? E teve uma hora que ele disse, todos vocês vão se escandalizar de mim, mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. Eu vou ficar só. Vocês vão correr. Mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. Jesus tinha cinco mil seguindo com ele, enquanto multiplicava pães e peixes, enquanto curava. Mas depois que Jesus fincou a palavra, e disse que não comia a minha carne, não bebeu o meu sangue, quem não for saciado pela palavra, e pelo Espírito Santo, não tem vida. Não serve. Aí passa esse espátio. Acabou o Ministério do Homem, agora ele só tem onze seguidores. Doze, mas tem um lá infiltrado lá dentro, que é um diabo. Se fosse hoje, esses pregadores que estão aí, com as igrejas cheias, ah, aquilo ali é um grupinho pequeno, aquele grupinho ali que não serve de nada. Se fosse hoje, tinha dito, ah, aquela grupinha ali, onze pessoas só, onze, mais onze, vivendo a palavra, vale mais do que cinco mil. Vale mais do que um milhão. Certo? Você diz, ah, meu, tem um grupinho pequeno, isso, olha o trabalho dele. Tem um aí, João Pessoa, que tem aí, o César Augusto, diz assim, olha o trabalho dele, olha o trabalho dele, o trabalho dele é bem pouquinha pessoa. Mas eu tenho um trabalho grande, eu tenho um trabalho grande, olha o meu trabalho, eu fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Mas trabalho sem a palavra, não vale de nada. Trabalho para ser Nicolaita, não vale de nada. Vocês não entenderam, irmãos? Nada. Você está vendo aí? Trabalho com muita gente, sem a palavra, não vale nada, vai ter por escusado nas bodas. Mas eles batem o peito assim, olha o meu trabalho, olha o meu trabalho, eu fiz isso aqui, o meu trabalho, o meu trabalho é grande. Se Jesus estivesse aqui, ele teria dito a mesma coisa com Jesus. só tem 11 seguidores com ele. Foi. e aí e aí